Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril de 2020. Eu sou Priscila Silvério. E eu sou Melissa Araújo. O Jornal da Rede Alespe na cobertura ao combate do coronavírus. Nós preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores. Tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alespe. Bom dia, Melissa Araújo. Bom dia, Priscila Silvério. Estamos aqui juntas, então, para passar informações para toda a população. Exatamente. Agora, 9 horas e 31 minutos. Você fica com a gente até as duas e meia da tarde, sabendo de tudo o que acontece, então, no Brasil e no mundo sobre essa questão da pandemia do coronavírus. Vamos de notícia? Vamos de notícia. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até as seis e meia desta quinta-feira 46.348 casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus no Brasil, com 2.934 mortes pela Covid-19. Os óbitos estão concentrados nos estados de São Paulo, com 1.134, Rio de Janeiro, 490 e Pernambuco, 282, e crescem em ritmo acelerado. São mais de mil nos últimos sete dias. Dados mais recentes sobre taxa de ocupação de unidades de terapia intensivas, UTIs, nós vamos conferir agora os números. No Acre, 80% em Rio Branco. Alagoas, 16% em todo o estado. Amazonas, 96% a 97% em todo o estado e 100% em Manaus. Na Bahia, 54% em todo o estado. No Ceará, 100% em todo o estado. Pri e Dom Maranhão, são 51,9% em todo o estado. No Mato Grosso, 29,1% em todo o estado. Em Minas Gerais, 53% em todo o estado. No Paraná, 26% em todo o estado. E em Pernambuco, 95% em todo o estado. Além disso, 99% dos leitos de UTI da rede pública dedicados aos pacientes infectados pelo novo coronavírus também estão ocupados. No Rio de Janeiro, 74% em todo o estado. No Rio Grande do Norte, 33% em todo o estado. No Rio Grande do Sul, 52,85% em todo o estado. Rondônia, 16 leitos ocupados. Santa Catarina, 17,6% dos leitos. Na rede pública de todo o estado. E em São Paulo, 55% em todo o estado. E 75% na Grande São Paulo. Em Sergipe, 15 leitos ocupados. Jornal da Rede Alesp. Vamos agora falar sobre a coletiva de imprensa que acontece diariamente aqui do governo do estado de São Paulo. Na coletiva, a imprensa realizada no início da tarde de ontem no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul da capital paulista, o governo de São Paulo anunciou que a reabertura gradual da economia no estado deve acontecer a partir do dia 11 de maio. Essa medida de flexibilização do isolamento social adotado para evitar o novo coronavírus foi batizada de Plano São Paulo e será feita em etapas com autorizações específicas para cada região do estado de acordo com o avanço da doença. O governo ainda não informou quais estabelecimentos e setores poderão voltar a funcionar no dia 11 de maio em cada região do estado. Os detalhes serão divulgados a partir do dia 8 de maio. Numa pandemia como essa, quem determina os nossos passos são a saúde e a medicina, a saúde e a ciência. E assim continuará a partir de 11 de maio após o término da atual quarentena que vai até o dia 10 de maio. Vamos levar em conta, sim, situações locais, regionais e setores que possam retornar à economia com as devidas medidas de proteção. O governador João Dória, do PSDB, afirmou que nada deve mudar antes da data estipulada para a gradual reabertura econômica no estado. Quero esclarecer aqui a prefeitas e prefeitos do interior do estado de São Paulo, a legisladores, deputados federais, estaduais, vereadores e vereadoras, a sociedade civil como um todo que até o dia 10 de maio não haverá nenhum movimento, nenhuma alteração no programa de quarentena em todo o estado de São Paulo. E a obediência a essa quarentena deverá ser feita rigorosamente dentro daquilo que já estabeleceu o decreto do governo do estado de São Paulo. A epidemia atinge de maneira diferente as regiões do nosso estado. Hoje, nós já temos este levantamento processado e sendo avaliado pelo nosso centro de contingência do Covid-19. Portanto, os critérios da nova quarentena, daquilo que virá a partir do dia 11, serão diferenciados e de acordo com os dados científicos apurados em cada cidade e pelas regiões do estado de São Paulo. Cada município paulista será classificado conforme a evolução de casos da doença e terá três níveis de risco, zona vermelha, zona amarela e zona verde, de acordo com a gravidade. Segundo a secretária estadual de desenvolvimento econômico, Patrícia Ellen, serão monitorados os leitos disponíveis nos hospitais por cada região diariamente, assim como já acontece na cidade de São Paulo, para saber como as medidas restritivas serão afrouxadas. Nosso objetivo é sermos aqui uma referência na retomada econômica e também na contenção da pandemia para o Brasil e para o mundo. Para isso, o primeiro passo é segmentar os municípios de acordo com a situação da pandemia, capacidade do sistema de saúde. Nós receberemos da saúde a definição aqui de quais são os critérios-chave, qual que é a meta de número de casos, quantidade de leitos, testes disponíveis para sintomáticos e suspeitos. Aqui também vamos precisar de uma colaboração muito grande do setor privado para testagem massiva em grandes empresas, em grandes ambientes econômicos e nós trabalharemos em conjunto para que as regiões sejam definidas por nível de risco. O infectologista Davi Wip, coordenador do Centro de Contingência Estadual do Coronavírus, diz que segue acompanhando as curvas epidemiológicas e que, principalmente na capital paulista, o sistema realmente está pressionado. A primeira estimativa nós fizemos em termos de cenários da projeção de 1% de infectados, 5% e 10%. 20% desses sintomáticos necessitando da atenção da saúde em diversos níveis e 80% assintomáticos. Dos 20%, 5% precisando de UTI. Então, este planejamento se mantém. É claro que o sistema está pressionado, principalmente no município de São Paulo, em grande São Paulo, e não era de se esperar que fosse diferente. Por isso, providência. O governador, antes de vir para cá, eu conversei com o secretário de saúde do município, o Edson Aparecito, e ele me dava conta que a projeção do município, eles estão criando os novos leitos todos os dias, atendendo as projeções que foram feitas. E as projeções do município, eles também estão subsidiados pela melhor informação. Então, é um sistema pressionado, não vai ser diferente, e as decisões, as futuras, vão ser galgadas em ciência. Esse é o papel do Centro de Contingenciamento. Nós fazemos todas as projeções para subsidiar o Estado. O secretário estadual de saúde, José Henrique Guerman, confirmou que as ações do governo estão fluindo com a colaboração das pessoas que ficam em casa. Pelos 74 itens da economia que estão funcionando, e isto é fruto do isolamento e do distanciamento social das pessoas, por isso que nós podemos trabalhar desta maneira e ter esse discreto achatamento da curva, e por isso vem aí o fique em casa. Então, este fique em casa, que hoje nós trabalhamos com em torno de 50 e poucos por cento. O secretário estadual da Fazenda e Planejamento, Henrique Meireles, disse que São Paulo está enfrentando as consequências da pandemia com vigor. São Paulo, que já vinha crescendo, inclusive, três vezes quase, acima da média nacional, está enfrentando essa crise com vigor, e a nossa ideia é ajudar o país, impulsionando o crescimento da economia brasileira, uma vez iniciando a trajetória da recuperação, como mostrado na medida em que aquela curva de contaminação entre na sua escala decrescente e a economia volte a crescer. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, destacou que a economia do Estado está mantendo um considerável funcionamento durante a quarentena. São Paulo não parou. Praticamente 74% da economia paulista funciona desde o primeiro dia da quarentena decretada no mês passado. Segundo, que a quarentena permitiu ao Estado de São Paulo a preparação da rede de saúde, que é o que ficou evidente também pelos números colocados pelo governador. Não fosse esse tempo e não fosse essa preparação, hoje, o lugar comum de São Paulo seria com outras capitais do Brasil que estão sofrendo com mais de 100% de ocupação de leitos. Então, a preparação permitiu nós ampliarmos os leitos e São Paulo ter, sim, capacidade de atendimento na área da saúde. A quarentena nos 645 municípios paulistas teve início no dia 24 de março. O Estado de São Paulo já registra mais de mil mortes pelo novo coronavírus e mais de 14 mil casos confirmados de covid-19. Algumas cidades do Estado já publicaram decretos municipais para a flexibilização da quarentena. O governo condena a medida, pois não considera prudente nem conveniente que qualquer cidade paulista rompa a quarentena antes do dia 10 de maio. O governador João Doria aproveitou a coletiva para agradecer a todos que mantiveram o distanciamento social nos últimos dias, chegando ao índice de 57% de isolamento na capital paulista no feriado da última terça-feira. Quero agradecer a população por ter atendido o nosso apelo e este é um número bastante razoável e a nossa busca é estarmos sempre neste índice acima de 50%, podendo chegar a 60%. Em algumas regiões, felizmente, ultrapassamos a casa de 60%. Jornal da Rede Alespe 9 horas e 42 minutos em São Paulo. Aqui no Jornal da Rede Alespe você fica informado tudo que tem de novidade do novo coronavírus e também sobre a doença Covid-19. Melissa, vamos de entrevista? Vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alespe conversa agora com o deputado Rodrigo Gambale do PSL. Ele fala sobre o projeto de lei 203 de 2020 que prevê redução de mensalidades escolares durante a pandemia do coronavírus. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Jornal da Rede Alespe. É um prazer estar participando ao vivo desse programa de muita audiência. Deputado, qual a importância desse projeto para as mães e para os pais das crianças que estão num momento de dificuldade e também com as crianças em casa? Não só os pais como as mães, mas hoje todas as profissões praticamente do mundo estão enfrentando dificuldades financeiras. A gente deve ter tido uma redução de mais de 80%, 90% de cortes ou reduções de rendimentos salariais além da grande quantidade de desemprego que se espalhou pelo país devido à pandemia do Covid-19. Então, nós como deputados somos os primeiros a recebermos indicações, reclamações, sugestões e a quantidade de pais e alunos que me procuraram pelas redes sociais, pelo WhatsApp, ligações, foi muito grande e a gente viu uma atitude de diversas escolas fazendo essa redução do valor em torno de 30%. Outros projetos que foram apresentados pelos estados do Brasil e alguns municípios também cogitando os 30% ou até mais de redução nos valores da mensalidade e isso não é nem quando você me pergunta, se você me pergunta, tem uma conta para chegar nesses 30%? É para não ter evasão escolar, para ter algum movimento da parte das escolas porque todos sofrem nesse instante. A LESP mesmo está fazendo essa redução na quantidade, nos valores dos rendimentos dos funcionários, dos deputados, dos cortes de verbas de gabinete, então todas as profissões estão sofrendo, estão tendo dificuldades. Isso é para amenizar um pouco o sofrimento daqueles que pagam a mensalidade do filho. É uma relação de consumo porque quando foi contratado, não foi contratado o serviço EAD, foi contratado no serviço presencial e para algumas escolas, diretores, que falam, poxa, mas a gente desenvolveu, fez um investimento em EAD, mas isso tem que ser um balanceamento e uma fiscalização sobre todas as escolas. Tem escolas que simplesmente pararam e não estão fazendo o ensinamento EAD, não estavam preparadas, não se viram em condições de se preparar e, por exemplo, uma criança hoje do ensino básico, principalmente as crianças mais novas. Quando ela fica em casa, o pai, se ele está trabalhando, para ela ter aquela aula em casa, ele contrata uma babá, contrata algum auxiliar. Então, além de tudo isso, aumentou a despesa dos pais. Por isso que a gente está trabalhando em cima desse desconto para conseguir balancear, equacionar um pouco essa conta. bom dia, deputado. Aqui é a Priscila Silvério quem fala. Deputado, queria... Bom dia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho então do projeto o PL 203 de 2020, que encontra-se já em tramitação sobre as instituições de ensino fundamental e médio da rede privada do Estado de São Paulo, que obriga a reduzir as mensalidades em até 30%. Eu queria que o senhor especificasse um pouquinho melhor esse projeto para a gente. Quando ele entraria em vigor assim que aprovado e por quanto tempo então teria essa redução? E seria para todas as escolas? É, na verdade, inclusive a gente vai até emendar o projeto porque não está constando aí o ensino infantil e é o mais necessário o ensino infantil, né? Para as universidades já consta no artigo 2º, se eu não me engano, o 2º ou 3º do projeto ele consta as universidades. Então, essa redução seria enquanto durar o estado de calamidade pública no Estado, né? Enquanto as atividades não voltem à normalização, ele seria aplicado um desconto de 30%. Alguns professores, alguns diretores, por exemplo, falaram, mas a gente vai repor as aulas. Mas tudo bem, vai repor as aulas. Se isso durar 4 meses, como é que faz a reposição de aula? Não consegue fazer a reposição de aula. Vai acabar ficando pela EAD ou vai ficar acabando não fazendo parte do calendário essas aulas. Então, nada mais justo que não existindo a contratação que haja um desconto. O projeto a gente apresentou na Assembleia, como vocês conhecem, do trâmite de projetos, ele primeiro é passado pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Ele sendo aprovado, tendo constitucionalidade, ele vai para a Comissão de Mérito, que seria a Comissão desse projeto a da Educação. Passando pela Comissão da Educação, ele iria para a plenária e para a votação e aprovação dos deputados. O que deve estar alterando isso? A Assembleia fez um grande projeto, até por falta de tempo, as sessões não estão sendo rotineiras, para que cada deputado mandasse uma indicação e que a gente fizesse um pacote de ideias para o Estado e o Estado aprovasse as ideias que fossem constitucionais e de uma forma onde todos que enviaram essas solicitações tivessem uma aprovação conjunta. E dentro dessas ideias que foram colocadas, a minha se deu na redução dos 30%. Essa semana a gente deve ter uma ideia de como é que vai tramitar esse projeto e aí para aprovação do governo do Estado. Então, caso seja acatada essa ideia do projeto 203 barra 2020, desse projeto de lei, a gente vai conseguir a aprovação na Assembleia Legislativa e a sanção pelo governador do Estado. Deputado, o senhor falou que algumas instituições tiveram já a iniciativa de dar esse desconto para os pais. Como que, de uma maneira geral, as instituições receberam esse projeto do senhor? Então, na verdade, é o seguinte, algumas instituições fizeram por conta própria, outras a gente recebe reclamações. Olha, vai quebrar a escola, a escola não tem condições de arcar com isso. Só que, quando você vai ver o lado dos pais, os pais também falam, poxa, mas não estão pensando no nosso lado? E a quantidade de custo que nós estamos aumentando para quem tem crianças, principalmente no ensino infantil, que fala, a gente teve que contratar babá, nós tivemos que contratar professor auxiliar particular, porque mesmo com a EAD, os pais que estão trabalhando, eles não conseguem ficar em casa e dando aula lá para o seu filho junto. Isso recaiu muito sobre os pais. Então, a gente precisa pensar no outro lado também. É natural que as escolas vão reclamar, é natural, mas o que a gente está fazendo é se manifestando em relação também à quantidade de pais que foram procurados, tanto é que esse projeto rodou muito em grupos de pais de escolas. deputado, projetos semelhantes também estão em outras assembleias em outros estados. Isso acaba fortalecendo um pouco, então, essa iniciativa do senhor? O senhor acha que a união de outras assembleias traz mais força? Não só fortalece quando a gente fala da união de outros projetos sendo colocados, mas quando a gente explora também pelo lado de que os políticos não estão se isentando em momento de crise. A gente vê que está tendo muita ação dos políticos pensando na melhoria, no bem-estar, numa amenização desse problema na crise da própria população. Então, nesses momentos são importantes, são momentos históricos onde as autoridades têm mesmo que efetuar as suas ações, têm que demonstrar maior trabalho, maior quantidade de interesse, de dedicação e é isso que a gente está fazendo, a gente está dando uma resposta para a população. Deputado, algumas escolas colocaram as crianças em férias até para equilibrar um pouco essa questão da falta de aulas ou das aulas online que houve a necessidade de fazer uma adaptação rápida e algumas escolas não conseguiram isso, já colocaram as crianças em férias. é uma opção também principalmente porque esse projeto como o senhor mesmo explicou tem um processo, ele passa por comissões para depois uma votação e virar lei e ser aprovado pelo governo. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, são alternativas? Bom, por isso mesmo, olha como fica confuso, não tem nada mediando uma situação nesse instante. Algumas escolas vão dar férias, outras vão passar para o sistema EAD, vai dar férias no período de julho, aí daqui a pouco volta da pandemia ou não volta, fica até dezembro. Se ficar até dezembro, aquelas que não deram férias, por exemplo, como é que fica? Que ficou o ano parado. Então, precisa-se haver um ajuste, precisa-se haver um ajuste. O sistema, o método, a metodologia foi feita de algo, foi alterada de alguma maneira. de qualquer forma, por exemplo, se as escolas tivessem um consenso e falassem assim, como já sabe que vai perdurar por mais de um mês, vamos todos dar as férias agora. A gente antecipa o aumento de férias e depois nós fazemos uma adaptação para EAD, fazemos uma conversa ou fazemos uma redução de mensalidade, mas também não há essa união. Não há essa união. Então, alguns ficarão prejudicados, outros não. Algumas terão metodologias onde vão fazer reposição de aula. Agora, vamos supor que vai até dezembro a quarentena. Como é que você vai repor as aulas? Qual é o tempo útil para você conseguir fazer reposição de aula? Então, muitas vezes as escolas não pensam também nos alunos ou nos pais de alunos dentro dessas circunstâncias e precisam ser pensados porque quem está pagando a mensalidade é o pai do aluno, é ele que tem feito essa quantidade de pressão, de reclamação, tem cobrado em cima. Se olhar nas minhas redes sociais, a gente tem uma cobrança diária de pessoas falando foi aprovado o projeto, como é que está o meu inbox, mensagens que eu recebo pelas redes, é muito grande a quantidade de pessoas que estão procurando. Então, mais uma vez, esse lado, ele ficou solto, ficaram pontas soltas onde cada um tem feito uma decisão. Por exemplo, algumas escolas, ok, foi sistema de AD com todas as problemáticas que eu acabei de dizer. O AD para aquele que já tem ali mais de um filho com 12, 13, 14 anos, ok. E os que têm uma maior dificuldade de aprendizado? E aqueles que estão em casa que são mais novos? Então, quando a gente vai pensar no âmbito geral, a gente vê que há essas dificuldades e uma emenda que a gente vai até colocar no projeto é para que os pais que não tiveram seus rendimentos prejudicados, por exemplo, funcionários públicos, pais que ainda não tiveram problemas de rendimentos que paguem de forma integral os valores das mensalidades. Deputado, o senhor falou de alguns aspectos aí da questão. A escola que de alguma forma vai ter uma perda, o pai do aluno que vai ter uma perda e a criança. como é que fica essa questão? Aí, na verdade, é uma avaliação que eu queria do senhor pessoalmente. Como é que fica essa questão didática para a criança das perdas que ela vai ter nesses dias que ela não tem como ter a aula e mesmo que ela tenha a distância, essa aula tenha um certo prejuízo aí de conteúdo e de didática? Exatamente, sem sombra de dúvida. Principalmente para aquelas crianças que têm uma maior dificuldade no aprendizado. Você não consegue ter uma dedicação maior do professor, você não consegue ter o acompanhamento daquele gesto do professor estar em cima do aluno, ver as dificuldades. Tem uma dificuldade maior e pode ter certeza que mesmo que algumas escolas fizeram a aplicação do EAD, como isso é algo novo, não deve estar tendo com uma qualidade esperada. Não deve ter uma qualidade que tenha uma funcionalidade assim como é a presencial. Então, por exemplo, o quanto isso prejudica o aluno, isso, infelizmente, a gente nem tem como calcular. Sabemos que é uma situação muito complicada dentro dessa didática, desse sistema de aprendizado dele. mas isso é algo que a gente está vendo no mundo inteiro, não é uma exclusividade do Estado de São Paulo e do Brasil. O que a gente procura, mais uma vez, é amenizar um pouco esses prejuízos. Deputado, fugindo um pouco desse seu projeto de lei, mas há também aqui dentro da Assembleia algum movimento para reestruturar, então, essa questão das aulas, como o senhor bem disse, a gente não sabe até quando vai a quarentena, é uma quarentena de 15 dias, mas que a gente já tem pelo governador até o dia 10 de maio na questão do comércio, então, não se falou ainda das escolas, mas já há uma movimentação aqui da Assembleia para estruturar uma lei ou alguma direção, então, para o estudo das crianças até o fim do ano? Exatamente, principalmente porque o projeto de calamidade pública, ele perdura até dezembro, nós aprovamos até dezembro, então, a quarentena, claro, ela tem sido prorrogada, agora, alguns, a partir do dia 10, alguns comércios voltarão ao funcionamento, a situação da grade escolar, a gente não sabe como vai ser, eu ainda não vi nada dentro da Assembleia trabalhando em cima disso, por isso que, mesmo quando algumas escolas defendem, olha, mas nós antecipamos as férias, ok, mas e se durar isso até maio, até julho, julho, agosto, junho, julho, agosto, setembro, não tem como fazer, então, era melhor que se fizesse uma adaptação, que se colocasse, por exemplo, o que foi feito de férias e dado como férias faz parte da grade curricular, aí em julho repõe essas aulas, ok, aí é trocar um pelo outro, agora o que cai fora disso, se durar mais do que 30 dias, mais do que o período de férias escolares, não tem como simplesmente fazer por EAD, as aulas têm que ser repostas, ou pelo menos que trabalhe em cima de um desconto dentro das mensalidades. Deputado, a gente está vivendo uma situação que é inédita no mundo, né, e obviamente que a gente não tinha legislações específicas aí para tratar desse assunto, e os deputados foram se adiantando e indo atrás dessas demandas para atender a necessidade da população. Eu queria que o senhor explicasse aí para quem está nos assistindo e que não conhece como é que é o trâmite da Assembleia, como que esse projeto chegou na sua mão e como que o senhor estruturou esse projeto para atender essa demanda de pais e, claro, de estudantes aí que estão passando por essa dificuldade agora nesse momento de pandemia. Então, pela própria indicação, recomendação dos pais, pela própria súplica deles em relação a uma situação como essa com queda de rendimentos, de arrecadação familiar, se você for analisar ou avaliar uma família que paga o ensino particular aos seus filhos, o maior gasto dela, o maior custo dela dentro da casa, dentro da família é a educação, sem sombra de dúvida. Então, o que a gente analisou? A gente fez uma análise no sentido de reunir essas indicações, recomendações. Muitos pais falaram em 50%, só que a gente sabe que não tem condições. Não adianta a gente pedir um aumento, uma redução maior, porque isso também só vai vir a prejudicar mais ainda principalmente os professores da rede particular, as faculdades, porque aí os cortes serão muito maiores. Agora, a gente fez um levantamento, principalmente em que diversas escolas já trabalharam por conta própria num valor de redução, avaliamos alguns projetos que já estavam em tramitação pelo Brasil, pelo Brasil afora, e apresentamos o projeto. Agora, como ele passa pelas comissões, é claro, ele ainda pode sofrer adaptações. No Rio de Janeiro, o que foi colocado pela Alerje, lá do Rio, ele sofreu algumas adaptações no projeto, algumas emendas, e aí estava indo para processo de aprovação. Provavelmente, isso acontecerá com o nosso também. Algumas sugestões, alguns deputados emendarão o projeto, e aí a gente consegue fazer adaptações. Muitos projetos chegam de um jeito, de uma forma na casa, e eles terminam de um alinhamento totalmente diferente. Então, essas adaptações, elas são feitas. agora, o que é importante é fazer a inserção dele, a publicação no diário oficial, e aí vai lapidando e fazendo as adaptações no percurso. Deputado, nós temos uma questão que é o desemprego, e algumas pessoas já foram dispensadas dos seus empregos, porém, faziam faculdade ou pagavam as escolas. No caso dessas pessoas que vão ter que suspender o pagamento, não vão conseguir, então, manter esse pagamento por algum tempo, até ou uma nova colocação no mercado de trabalho, ou os salários que foram diminuídos voltarem ao normal. Nesse caso, o aluno, ele vai sofrer algum dano? Ele pode ser, por exemplo, ser convidado a se retirar da instituição ou não? Ele vai ficar com a educação assegurada, pelo menos até o fim do ano, quando há a rematrícula? Eu acredito que precisa ter um bom senso nesse sentido, principalmente, por exemplo, quando você vai trabalhar. Como é que funciona uma pessoa que tem um comércio e ela está com o comércio fechado, mas ela paga aluguel? Ela deixa de pagar o aluguel? Não paga? Procura uma negociação com o proprietário? Existe uma lei, por exemplo, do inquilinato. Então, o que você vai fazer? O que é esperado? É de que todas as pessoas que estão sofrendo problemas como esse ou têm sofrido problema de redução de rendimentos, sem condições de fazer o pagamento? Porque a primeira coisa, procure a instituição, converse com a instituição, mostre que você está tendo dificuldade, mostre que você está sendo uma vítima ainda de forma mais efetiva, mais prejudicada pela crise, expõe a situação, porque eu tenho certeza que a instituição, nesse momento, tem visto a dificuldade de todos. Então, quando você consegue lá mostrar boa fé, quando você vai negociar, quando você conversa, quando você mostra que não tem condições de pagamento e trabalha caso a caso, as instituições, com certeza, farão alguma adaptação, farão uma readaptação ao seu processo de pagamento, até porque a gente sabe que a crise está sendo muito prejudicial, mas ela é passageira e eu não acredito que a instituição vá querer perder o aluno. Ela também vai conseguir entender que é um momento de dificuldade mundial. Então, a negociação, a conversa, o alinhamento, mostrar boa fé, eu acredito que são assuntos e situações primordiais para a gente conseguir adaptar o dia a dia que estamos passando, o momento que estamos passando. Deputado, eu queria tocar numa outra questão aqui com o senhor. O senhor é natural de Ferraz de Vasconcelos, no Alto Tietê. E aí, eu queria trazer até alguns números aqui para o senhor, que no dia 22 foram registrados aí na região 49 mortos e 451 casos. No dia 1º de abril, a gente tinha 53 casos e no dia 22, 451. O que aconteceu na região, deputado, que aumentou assim tão significativamente o número de casos em 20 dias? Eu acredito que os casos já têm aumentado, viu, Priscila, de forma natural. O que deve ter, o que está acontecendo é que mais testes estão sendo feitos. Tanto é que a gente sabe que a quantidade de infectados é muito maior do que a que consegue ser provada, comprovada, né? Por exemplo, se você pegar essa... Eu vejo as cidades postando lista de óbitos confirmados, aguardando confirmação, infectados. Quando você vai ver a quantidade de óbitos aguardando confirmação, é uma quantidade muito grande de pessoas que já vieram ao óbito e que ainda aguarda resposta de testes. Então, muitos desses que vieram ao óbito, eles nem conseguiram ser testados. Informações da semana passada e que num momento de crise como essa, informação do dia, passado já é muito complicado de trabalhar, mas só pra gente ter uma ideia, nos Estados Unidos também tinha uma linha mais ou menos aproximada com a do Brasil. Quando começou a testar lá, a gente viu que os números explodiram. Os Estados Unidos, na semana passada, ele testava perto de 9 mil pessoas por milhão de habitantes. O Brasil estava testando em torno de 250 pessoas por milhão de habitantes. Olha a quantidade de testes a menos do que é nos Estados Unidos. Então, esses números, eles existem, eles são alarmantes. As UTIs estão praticamente lotadas no Estado. A quantidade tem aumentado bastante porque a curva aí chegava, a quantidade de casos chegava a dobrar a cada 2, 3 dias. Então, quanto mais pessoas vão sendo infectadas dentro de uma ordem que uma pessoa pode contaminar em um mês mais de 400 pessoas sem o isolamento social, é natural de que se você for fazer a contagem geométrica dessas 400, quantas elas infectam por outras 400 por mês, cada uma, o número explode mesmo e é o que a gente tem enfrentado. Na verdade, é o seguinte, a quarentena, esse isolamento social, muitos falam, olha, o isolamento social é para preparar o sistema de saúde do Estado para que ele possa atender. Não tem como estar preparado para a quantidade de pessoas que estão sendo infectadas e que estão utilizando o TI. É para que realmente seja achatada a curva, para que as pessoas não se contaminem de forma simultânea e a saúde, os profissionais de saúde precisam escolher quem morre e quem vive, como aconteceu na Itália, pessoas que chegavam acima dos 70, 80 anos não eram nem entubadas e só aguardavam a morte. E é uma morte que o Covid causa muito rápida. Depois que você mostra problemas respiratórios, 3, 4 dias, a pessoa vem a óbito. Então, não existe possibilidade de ter UTI suficientes e respiradores para atender essa população que sofre com problemas respiratórios. Até porque uma pessoa, quando ela fica entubada, ela pode ficar 10, 12, 13, 14 dias entubada até a sua melhoria. Então, é muito tempo de ocupação do leito, muito tempo mesmo. Sim. eu só queria deixar aqui claro, deputado, que desses 451, a gente tem 234 pessoas que foram curadas graças a Deus. Então, é importante que a gente coloque esses dois lados aí da questão. Deputado... se a gente for fazer uma avaliação, é natural que, assim, a quantidade de cura será mais de 80%. É natural. Só que o que acontece? Mesmo quando a gente diminui esse valor de óbitos, essa quantidade de óbitos, ele não chega nem perto da quantidade de UTIs que nós temos. Então, o que a gente está preocupado, é claro, a gente está... eu fico satisfeitíssimo, muito feliz quando as pessoas se curam. Mas o problema é aquelas que não vão ter nenhuma condição de um respirador para sobreviver. Então, mesmo se fosse 1% só de taxa de letalidade, mas esse 1%, ele está sendo... perdendo a sua vida porque não tem UTI, já era algo muito trágico. Deputado, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe e nós estamos aqui de portas abertas para o senhor quando quiser voltar ao jornal, seja por telefone ou pessoalmente. Muito obrigado, eu agradeço a toda a equipe do Jornal da Alespe. Priscila, muito obrigado, para mim é um prazer e estarei sempre à disposição. Muito obrigada, deputado. Nós falamos agora então com o deputado Rodrigo Gambale do PSL. É bacana que a Assembleia tem se movimentado para trazer então projetos que são de necessidades atuais e em várias áreas. Essa questão das mensalidades é algo que preocupa muito, preocupa muito os pais que precisam, já tem o seu salário diminuído por conta da pandemia, estão trabalhando em casa, precisam dar o auxílio aos filhos, precisam se reinventar, ajudando os filhos a estudar ali no mecanismo virtual. a atenção da criançada que tem um gás infinito. Exatamente. E ainda tem a questão financeira, então há uma preocupação com os estudos, uma preocupação com o rendimento das crianças, a preocupação econômica e bacana então, parabéns ao deputado Rodrigo Gambale do PSL que criou então, desenvolveu esse projeto aqui na Assembleia para a redução então desse percentual de mensalidade. É muito importante a gente destacar essa agilidade que os deputados todos tiveram. Foram muitos projetos, praticamente todos os deputados apresentaram projetos em seguida, ou seja, foram buscando a necessidade das pessoas. São pouquíssimos, eu analisei vários projetos, são pouquíssimos projetos com temas repetidos, a maior parte dele vai atendendo as demandas da população da maneira mais diversa, importante para que a gente mais uma vez repito, passe por essa situação que era inédita, então quer dizer, a gente não tinha como ter uma legislação para uma situação que nunca tinha ocorrido, né? E de uma forma inteligente também os deputados uniram ali vários projetos, meio que um pacotão do coronavírus, né? Exatamente. São vários projetos que tentam a intenção de passarmos por essa crise, né? Por esse momento de pandemia com um impacto menor, tanto econômico quanto para a saúde e vida das pessoas. Jornal da Rede Alespe. Vamos lá, continuamos aqui no Jornal da Assembleia 10 horas e 11 minutos e nós temos giro de repórteres aqui por Skype, isso? Exatamente. Sérgio Everton, você está nos ouvindo? Perfeitamente bem. Seja bem-vindo. Bom dia, Sérgio Everton. Bom dia, as duas princesas aí que estão à frente do nosso Jornal da Rede, a Lespe, a Priscila e a Melissa. Estão combinando? Vamos cantar em algum lugar? As duas de preto? Isso se chama sinergia. Exatamente, Sérgio. Como é que é? Chama o quê? Sinergia, sinergia. Sinergia. Isso, a gente está na mesma aqui. Nossa, eu entendi outra coisa. Não, estamos na mesma energia para fazer um jornal maravilhoso e com certeza com a sua participação aí trazendo boas notícias sempre. Eu sou testemunha porque eu estou... Oi, Priscila. Não, e você sempre conosco aqui trazendo uma participação Eu sou testemunha porque eu estou com vocês aqui, entendeu? Estão perfeitamente bem, todos vocês, todos os apresentadores, não só você, como a Mel, como a Tayana, como a Carol, como isso, como o Luciano. Estão muito bem, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Estamos junto aqui e lembrando, é bom a gente falar também dos dias da semana que acontecem aí, esses feriados, tudo a gente fala, mas também tem dia aí dos nossos santos, nossos santos aí. E hoje é dia de São Jorge, o nosso guerreiro, 23 de abril, sabiam disso? Sim. Ah, muito bem, Melissa, Melissa danada. Pois é, a gente tem que, estar sempre junto aí, homenageando nossos santos também. O São Jorge é um santo que é guerreiro, que é exatamente o que a gente está hoje, fazendo nas nossas vidas aí, todos nós, procurando ser mais guerreiros do que nunca nessa luta, nesse combate contra o coronavírus. eu tenho certeza que São Jorge vai dar uma flechada aí nesse coronavírus, em cima do seu cavalo, não tenha dúvida, a gente vai acabar com isso daqui a um tempo, isso vai passar, eu tenho certeza disso, viu? Então, ele é guerreiro, então, está como nós aqui, como o povo brasileiro, está lutando aí, no mundo inteiro também, o povo do mundo inteiro, lutando aí, para sair, para acabar com esse coronavírus. Se Deus quiser, Deus quiser, não, Deus quer, e São Jorge, com certeza, o nosso guerreiro vai ajudar, acabar com essa pandemia. Mas vamos lá, vamos às nossas notícias, olha, a gente precisa falar, viu, Melissa, eu sei que vocês sempre falam aí do trabalho dos nossos deputados, dos 94 deputados da nossa Assembleia Legislativa, então, é bom estar sempre ressaltando o trabalho deles, não só dentro do parlamento, mas fora também, nas suas bases, por exemplo, as bases eleitorais, os deputados, de onde os deputados, as cidades que os deputados estão, de onde vêm, e onde tem a sua base, por exemplo, o Edmil Chedid, que é lá de Bragança Paulista, também é um deputado atuante, aliás, praticamente todos os 94 são atuantes no seu mandato aí. E o deputado Edmil Chedid, eu vi aqui no Instagram dele, que é o hospital de campanha lá de Bragança Paulista, já está, viu, Priscila e Melissa, em pleno funcionamento, viu? A estrutura criada é uma parceria com a Prefeitura lá de Bragança Paulista. Ótima notícia, hein, Sérgio? É, ótima notícia. Está ocupando aí uma área anexa à Santa Casa de Misericórdia, lá de Bragança. Para você ter uma ideia, são 30 leitos exclusivos aos pacientes aí diagnosticados, né, com essa Covid-19. Então, é muito importante a gente estar sempre aqui frisando, né, o trabalho dos parlamentares, não só aí, como eu já disse há pouco, no Parlamento Paulista, mais na cidade, nas suas bases, né, os deputados são bem atuantes e é importante a gente estar sempre lembrando disso, do trabalho deles, né, isso é muito importante. E eu estou dando essa nota aqui porque eu vi no Instagram, falei, ah, vou falar que o Edmilie Chedid está aí, né, junto com a Prefeitura. Esse destaque é muito importante, né, Sérgio? Exato. Porque as pessoas precisam ver que os deputados eles não estão aqui presencialmente, mas estão a todo vapor nas suas bases, uma vez que eles precisam atender os prefeitos, atender a população de uma maneira geral, então os deputados não estão parados de forma nenhuma, estão trabalhando muito para ajudar no combate ao coronavírus. E o legal também é que com as redes sociais a gente fica mais próximo, né? Exato. A gente consegue ver realmente o que eles estão fazendo, estão postando e nos avisando. Às vezes a Assembleia Legislativa acaba sendo fechada no sentido das pessoas virem aqui para saberem das coisas ou ligarem na TV Assembleia porque sempre ficam bem informados de tudo que acontece aqui dentro do Parlamento Paulista. Mas com as redes sociais bacana também que os deputados conseguem divulgar os seus trabalhos. Exatamente. Exatamente. Então vamos agora às minhas notícias que eu falo sempre aqui. Ontem eu estava aqui na televisão vendo o noticiário e muita gente aí tanto profissionais como as pessoas a população clamando aí por notícias boas desse coronavírus. É o que eu falo. Eu estou aqui para ver exatamente o outro lado dessa pandemia que são as notícias boas. As pessoas que ajudam empresas que ajudam aí as pessoas nessa luta contra essa pandemia. Por exemplo, os empresários Priscila e Mel os empresários paulistas aqui paulistas não só em São Paulo como no Brasil inteiro. Eles bateram aí dois bilhões melhor dizendo e setecentos milhões de reais para esse coronavírus. Olha aí. A Associação Brasileira de Captadores de Recursos divulgou que em uma semana veja só o valor de doações aqui no Brasil cresceu quinhentos milhões. Bom, com isso nesse mês aí no meio mês por exemplo famílias e grandes empresas doaram quase dois bilhões e setecentos milhões de reais para ajudar aí no combate a esse coronavírus. O valor que o governo federal investe por mês no programa olha a comparação é o valor que o governo federal investe por mês no programa Bolsa Família. Você vê que que coisa maravilhosa que notícia boa, né? Sim, muito. Uma grande doação do Brasil quer dizer dois bilhões e setecentos milhões é muito dinheiro. Então as pessoas você vê que as pessoas ajudam, né? Estão aí contribuindo os empresários e isso é muito importante para o país essa ajuda é o que eu sempre falo são pessoas aí são cidadãos empresas que têm condições que têm dinheiro para poder fazer essas doações isso não vai falir uma empresa por exemplo então é muito importante a gente está falando dessas doações lembrar que as pessoas eu assisto de vez em quando umas lives aí é impressionante o montante de doações feita por empresas por pessoas inclusive físicas que acabam acabam aí doando duzentas toneladas trezentas toneladas de alimentos você vê a importância das pessoas quando elas se propõem a ajudar como o brasileiro que eu falo sempre aqui eu vou bater sempre nessa tecla da solidariedade do brasileiro aí você para e olha e fala nossa eu não sabia que tanta gente mas o Brasil é assim gente por isso que a gente tem que estar unido sempre entendeu porque as pessoas ajudam umas as outras não precisa ser só empresa não pessoa física você vê o brasileiro tem isso essa coisa de ser humano da humanidade de ajudar as pessoas isso é muito importante uma outra coisa aqui voluntários eles doaram kits de proteção a cegos olha só que eles são pelo menos três vezes aí viu Priscila e Mel vulneráveis a esse coronavírus então eles são como são vulneráveis eles usam as mãos para enxergar produtos em mercados eles tocam em placas com escrita em braile para poder ler as orientações que eles não tem como ler são cegos então é a leitura feita em braile eles são muitas vezes segurados aí pelos braços quando pedem ajuda para se locomover e acabam não tendo como saber se estão mantendo a distância mínima que é entre um metro e meio e dois metros de distância nas filas então eles receberam aí doações vem recebendo isso aconteceu em Brasília foram arrecadadas aí cestas básicas itens de higiene distribuição para pessoas com deficiências visuais em situação de vulnerabilidade social que fazem parte aí não sei se vocês já ouviram falar mas tem um projeto lá que chama deficientes visuais é o dever os voluntários eles também deram dicas aí de como se proteger passando dicas aí para as pessoas cegas fazendo higienização das mãos roupas sapatos de objetos que usam e também da sua própria casa porque o cego não enxerga você não enxerga você não tem como está vendo o que tem que ser feito então é muito importante a doação desses voluntários para essas pessoas muitas vezes você não lembra de pessoas que tem essa deficiência ou outra coisa por exemplo drogados na rua então muita gente às vezes não pensa muito disso não lembra mas como é que o drogado vai se cuidar numa situação dessa hein Priscila e é bacana assim o cara está com efeito de drogas a pessoa está com efeito das drogas na cabeça então não está nem aí não está nem se tocando de higienização que tem que ser feita a higienização que tem que se cuidar que tem que lavar as mãos que tem que não é as organizações as organizações as ONGs ajudam muito nesse processo tanto de auxílio de entrega de materiais quanto a orientação e essa questão dos cegos é muito importante afinal de contas é aquilo que você já explicou a mão deles os olhos estão ali nas mãos e as mãos nesse momento é o que nós temos de mais vulnerável ali no nosso corpo porque podemos encostar ali no vírus e fazer a transmissão e a contaminação exatamente eu estava falando dos voluntários que tiram os dependentes químicos das ruas está vendo lá em Brasília também é a chamada Cracolândia de Brasília não tem a Cracolândia aqui em São Paulo Brasília também tem a Cracolândia eles estão sendo aí levados espontaneamente para uma fazenda que fica numa cidade rural na cidade ocidental em Brasília é que vocês talvez não conheçam eu conheço porque eu comecei minha carreira em Brasília na Globo de Brasília tudo enfim então eu conheço muito bem minha família parte da minha família minha mãe irmãos minha mãe já faleceu que Deus a tenha mas meus irmãos moram em Brasília ainda e eu estou sempre lá eu conheço bem Brasília comecei meu trabalho como jornalista lá essa cidade ocidental fica ali na divisa de Goiás é uma cidade relativamente grande né e eles estão sendo cuidados aí por uma comunidade terapêutica eles isolaram uma casa inteira mobiliário mobiliaram né organizaram equipamentos colocaram 12 novos leitos na fazenda fizeram também uma área de desintoxicação de início de acolhimento isolaram também eles equiparam né melhor dizendo para que todos que cheguem façam aí primeiramente claro uma desintoxicação que isso né para o dependente químico é necessário uma desintoxicação prévia depois eles vão para para casa né onde foi montada mobiliada toda a casa tudo isso viu sem serem obrigados não por espontânea por livre e espontânea vontade então quer dizer tem pessoas também drogados que querem né se recuperar é difícil né porque é complicado a abstinência da droga pessoa quando fica sem a droga ela fica louca desesperada uma vez eu vi uma matéria sobre a comparação da droga com com outras situações né que dá desespero tudo vocês sabiam que mais que o álcool mais que um monte de vício né a droga a droga é uma das mais fortes né que a gente tem quer dizer te leva a alucinações aí existem todo tipo de droga no mundo hoje é impressionante então é difícil você se livrar disso né e espontaneamente né você tem que dar valor a essas pessoas porque não é fácil você sair dela é uma situação muito complicada então voluntariamente essas pessoas têm ido né com a ajuda desses voluntários a essa casa lá na cidade ocidental pra buscar tratamento né pra poder se livrar dessas drogas então é tem que aplaudir né pessoas que tomam essa iniciativa esses voluntários porque olha todo mundo tem família todo mundo tem a sua vida né e você se se doar a isso né ajudar o próximo é muito importante gente a gente fala de muita coisa aqui mas o trabalho desses voluntários é impressionante é demais a gente tem que dar muito valor a isso Sérgio você falou Sérgio você falou dos moradores de rua e dos das pessoas dependentes eu tava pensando sobre essa questão recentemente e que a gente não tem uma estatística por exemplo de infectados por coronavírus desse pessoal e aí eu fiquei pensando será que que isso se dá por conta deles não não permitirem que as pessoas cheguem muito perto e assim obviamente que deve ter bastante gente com problemas de saúde ali no meio do desses dependentes mas a gente não tem como saber né como medir isso né acho que até por esse por esse receio deles é difícil é difícil fazer um trabalho desse normalmente essa pandemia que a gente está vivendo você vai a Cracolândia aqui em São Paulo se você passar por lá até os os médicos né pessoas que vão tentar ajudar e são repudiadas por eles porque é difícil você chegar perto a pessoa quando está drogada e eles ficam drogados ali 24 horas praticamente então é difícil você fazer um levantamento ali de contagem de pessoas que possam estar infectadas aí com um vírus né é muito complicado é difícil é um trabalho muito difícil para que seja feito nesse momento né acho difícil você saber quem está quem não está né chegar perto de uma pessoa que está aí 24 horas drogada é complicado né eu acredito que ainda eu também não vi nada ainda você falou lembrou bem parabéns por ter lembrado sobre isso sobre isso né porque eu também não vi até hoje nenhum levantamento nenhum dado né a respeito das pessoas de rua né que moradores de rua que são drogados como o exemplo que eu estou dando aqui na Cracolândia aqui em São Paulo então eu não tenho também essa informação e também não vi em nenhum lugar seria até bom que isso fosse pelo menos tentar ser feito né fazer um levantamento dessas pessoas que podem aí não sei estar infectadas aí com esse vírus com coronavírus vai sabendo e quando a gente fala em morador de rua não tem os que são dependentes químicos mas também tem os que não são e tem lugares que tem famílias inteiras né eu já participei de movimentos aí de doação de alimento na rua e a gente já se deparou com situações de criança vir falar tia dá mais um pouquinho de comida é uma coisa de cortar o coração ah não eu fico você tem razão corta o coração você fica você fala meu Deus do céu o que que se faz em relação a isso né é difícil ô Melissa eu queria também saber sobre isso né eu queria tapar dessa situação de ter números aí né um levantamento sobre essa questão dessas pessoas de rua que são drogadas que vivem por exemplo que são muitas né é impressionante o número de pessoas que vivem ali na Cracolândia aqui em São Paulo eu queria saber também se tem condições de ser feito isso eu não sei como de que maneira né porque eles se tornam claro né agressivos você quando está drogado é difícil você chegar perto você a pessoa está alucinada então ela não respeita nada ela não sabe nem o que está fazendo né é uma pena isso mas teria que ter uma maneira de procurar saber das pessoas aí que se estão ou não contaminadas com esse coronavírus daí essas pessoas que vivem na Cracolândia e em outros lugares também porque a gente tem uma gama muito grande de pessoas que infelizmente se drogam aí vivem na rua né mas eu queria também ter essa informação estou com você também sim sim seria importante mas eu queria falar de uma outra coisa aqui Sérgio eu queria fazer uma pergunta aqui pra você porque você falou hoje falou das lives que estão rolando aí na internet e ontem você falou da live de Sandy Júnior Sérgio Everton você anda acompanhando todas as lives aí de sua casa conte pra gente eu estou em casa né eu fico na realidade não sou nem eu quem curte mais isso aí é a Silvia então ela eu acabo tendo estou aqui na sala estou vendo televisão estou em casa estou na minha quarentena respeitando viu dona Priscila muito bem respeitando a minha quarentena apesar do governador já dizer aí que a partir do dia 11 de maio eles vão começar a fazer esse trabalho aí gradativamente sim sim de voltar tentar voltar ao normal mas eu acho meio complicado ainda é a minha opinião mas o governador tem o poder disso ele está certo tem que tentar a gente tem que também ver o outro lado que é a economia do país tomara que isso dê certo que comece a vir gradativamente a reabertura de comércios vamos ver mas até o dia 11 aí eu estou ainda firme aqui me cuidando é interessante eu estou aqui graças a Deus a gente está brincando aqui com a questão da live não sou eu eu vejo aqui só acompanho porque eu estou aqui na sala então você vê coisas como a gente viu algumas lives e eu fiquei impressionado as pessoas parecem que não estão se tocando nunca vi uma live sendo feita com um monte de gente ali numa situação que a gente está de pandemia mas eu não vou citar nomes para não me comprometer claro mas eu vi lives de artistas que em vez de estar ali uma pessoa ou duas os cantores não tinham 10 15 pessoas gente então isso não é não deveria acontecer então Sérgio interessante a gente eu falei fiz a brincadeira da live mas ela tem uma função importante aí de arrecadação de alimento e até de entreter as pessoas para ficar em casa né Sérgio eu queria agradecer a sua participação de hoje o seu papo imagina obrigada Sérgio pela sua participação e a gente te espera amanhã aqui no Jornal da Rede Alesp com certeza olha e um bom trabalho aí para vocês tá um bom jornal parabéns pela apresentação das duas aí e amanhã estarei de volta aqui com vocês no nosso Jornal da Rede Alesp tá ok obrigada Sérgio sempre bem-vindo Rede Alesp muita informação e informação em todo o tempo 10 horas e 33 minutos Jornal da Rede Alesp vamos abrir mais entrevistas vamos abrir o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Enio Tato do PT o primeiro secretário da mesa diretora ele fala sobre as ações da Alesp de redução de custos visando a prevenção contra o Covid a Covid-19 o coronavírus bom dia deputado Enio como vai deputado Enio bom dia bom dia aqui quem fala com o senhor é a Melissa deputado a Assembleia Legislativa foi a pioneira nessa iniciativa de redução de gastos e de salário como que vocês chegaram a esse a esse percentual e como é que foi a conversa entre os líderes bom dia Melissa bom dia a todos que estão acompanhando a Rede Alesp a Melissa mora nasceu se não me engano na mesma região que eu moro exatamente estamos quase vizinhos fui amigo minha família com sua mãe de muitas lutas e continuo as lutas aqui na região do Grajaú da Capela do Socorro prazer estar com você e ser entrevistado por você obrigada mas na verdade esse momento que a gente está vivendo é um momento singular nós nunca passamos por isso no país todas as tragédias os problemas que nós tivemos até epidemia que faz muito tempo mas igual essa com o Covid-19 a gente não tem conhecimento né e não só no São Paulo no Brasil e no mundo e é só a gente acompanhar o noticiário então é um momento delicado um momento singular e um momento que a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça antes da gente começar a exigir dos outros é o que a gente pode fazer pra ajudar pra tentar diminuir né este estado de calamidade diminuir o número de pessoas afetadas e o número de mortes que está cada dia aumentando aumentando de forma acelerada então cada um de nós tem que dar o seu seu pouquinho né e a população como um todo a gente tem que pedir pra ficar em casa é a única maneira de contribuir é não não se aglomerar é não sair de casa só sair em extrema urgência emergência né então é isso que a gente pode contribuir a população como um todo em seguida depois que a gente dá a própria contribuição nossa individual a medida do possível a gente tem que começar a exigir das autoridades para que tomem providência em primeiro lugar o governo federal mas infelizmente nós temos um maluco uma pessoa desqualificada uma pessoa que só joga contra o combate e a proliferação e o aumento das mortes então ele está sempre contra tudo né infelizmente ele já era louco antes de ser presidente da república mas votaram nele é ele que está aí como presidente atrapalhando o país atrapalhando os governadores e atrapalhando os prefeitos e todos aqueles que estão preocupados com a epidemia depois a gente tem que contar o governo do estado o governo do estado de São Paulo o governo do Dória e na verdade a preocupação que a gente tem é que ele arrumou um palanque para se projetar amigo nacional e está fazendo muito discurso mas se movimentando pouco naquilo que ele precisaria fazer de imediato de urgência para atender a população do estado de São Paulo por exemplo liberar dinheiro para os municípios as entidades os hospitais as santas casas tudo isso está no alcance dele nós aprovamos nossa ideia e o estado de calamidade então eles têm liberdade de movimentar o orçamento que é grande do estado de São Paulo e atender imediato a mesma coisa o prefeito de São Paulo que também está na mesma linha então ele também tem que tomar decisões urgentes liberar dinheiro liberar o apoio para as entidades para as igrejas todas elas fazem um trabalho e conhecem a sociedade todos os bairros você tem uma igreja evangélica ou católica você tem uma entidade que são cadastradas na prefeitura então as assistências teriam que vir imediatamente e você equipar as UPAs as UBS os hospitais não dá para ter equipado um estado igual São Paulo uma prefeitura igual São Paulo Ica os profissionais da saúde da segurança todos aqueles que estão trabalhando nesse momento não tenha máscara tenha luvas não tenha álcool gel então infelizmente é isso que a gente está vivendo em relação à Assembleia Legislativa eu fui favorável a fazer esse levantamento que nós fizemos baseado na inclusive em muitos projetos de lei dos deputados sugestões dos deputados conversando com o presidente Cauê junto com o primeiro secretário Milton Leite nós elaboramos um levantamento do que que a Assembleia Legislativa a maior Assembleia do país a maior da América Latina poderia contribuir nesse momento tão delicado em relação a corte e nós chegamos àquela conclusão que nós noticiamos ontem né antes nós divulgamos todos os líderes partidários só pra você ter uma ideia não teve um líder de nenhum partido que foi contra essa atitude muitos fizeram algumas críticas da forma que foi feita queriam discutir antes de apresentar a proposta mas no final todo mundo parabenizou e concordou então o que é essa proposta é a redução de 30% do subsídio do salário dos deputados né redução de 30% da verba de gabinete de todos os deputados redução de 20% dos salários dos cargos comissionados os funcionários comissionados os concursados estão fora disso o pessoal da saúde e da segurança também está fora disso a suspensão de licença-prêmio aquela licença-prêmio que é antecipada que é paga em dinheiro que o funcionário muitas vezes tira 15 dias de férias e vende os outros 15 dias a iniciativa privada também tinha isso então a gente suspendeu isso também e também uma doação de 70% do fundo especial de despesa da Leste é um fundo que faz 15, 20 anos que ele existe e nunca nós utilizamos então tem 68 milhões então tomamos a decisão de deixar só 30% na Assembleia como reserva e doar esses 70 milhões e a devolução é muito importante de 7% do nosso orçamento todo ano sobra orçamento a gente gasta menos do que nós teríamos direito do orçamento do Estado então a gente está devolvendo imediatamente 7% para o executivo o governo do Estado tudo isso que eu falei gera uma economia de 25% do orçamento e chegando totalizando em torno de 320 milhões vale lembrar que isso é uma proposta da mesa diretora a mesa dirige a Assembleia Legislativa qual o próximo passo a partir de hoje a gente vai colocar em debate vai debater já tem sessão extraordinária chamada para as 14h30 a urgência para que ele tramite rápido para que a gente possa aprovar esse TR projeto de resolução para que dia 1º de maio ele já entre em vigor para isso os deputados agora vão ter a oportunidade de aperfeiçoar melhorar poder notar esse projeto de resolução como através de apresentação de emendas a partir do momento que é publicado esse projeto então isso é uma proposta da mesa diretora agora é a hora de todos os deputados darem a sua contribuição de apresentarem as emendas né trabalharem com os demais deputados com os partidos com os livres e tentar melhorar eu queria antecipar antes para todo mundo que enquanto deputado e deputado do partido dos trabalhadores tem um item aqui que eu tenho divergência é o item de você tirar 20% dos funcionários comissionados eu tenho como princípio o meu partido tem como princípio não mexer em salário de funcionário público ou de qualquer tipo de funcionário só mexer se for para aumentar e não para diminuir e o mesmo acontece com os funcionários comissionados da Assembleia desativa portanto isso aqui é uma proposta que agora será debatida e será apresentada depois ser votada discutida e votada na Assembleia Legislativa para que ela entre em vigor dia 1º de maio e que a gente possa contribuir financeiramente com verba do orçamento da Assembleia Legislativa para o combate ao Covid-19 deputado perdão que esse dinheiro estar no projeto ele é carimbado ele só pode ser gasto no combate à pandemia ele só pode ser gasto em equipamentos e material no combate à pandemia e para isso o presidente a mesa os deputados formaram uma comissão para acompanhar inclusive os gastos desse dinheiro desses 320 milhões inicialmente é isso Melissa excelente deputado eu queria falar tocar em um outro assunto com o senhor que são os fundos do Estado os deputados do Estado de São Paulo realmente deram um grande exemplo para a nação se uniram todos em prol em benefício da população efetivamente e votaram com muita rapidez alguns projetos de muita importância como o da calamidade e esse dos fundos do Estado esse dos fundos do Estado me parece me corrija por favor deputado se eu estiver errada me parece que foram um bilhão de reais que será colocado à disposição aí do governo do Estado de São Paulo para investimento no combate ao coronavírus eu queria saber como é que foi essa conversa entre vocês parlamentares para chegar a essa resolução dessa questão com tanta rapidez e para agilizar para a população do Estado todo você está falando de um bilhão do fundo isso do fundo da Leste não é um bilhão dos fundos todos dos fundos especiais foi o projeto que nós aprovamos anteriormente isso mesmo nós aprovamos porque é um dinheiro que está parado diversos fundos cada categoria cada autarquia funcionalismo todo mundo tem um fundo que tem um dinheiro muito grande que está parado nós simplesmente autorizamos esse papel da Assembleia Legislativa que o governo possa utilizar esse fundo num momento difícil num momento de urgência num momento de calamidade e o Estado não vai conseguir cobrir todos os custos gastos que precisa para cuidar dessa questão da pandemia e cuidar das pessoas necessitadas dos moradores de rua das livros de quilombolas do povo pobre que está desempregado daqueles vendedores ambulantes pequenos empresários empresários individuais que trabalham de dia para comer de noite na medida que você pede para todo mundo ficar em casa eles não têm como se viver uma semana já fica vazia a geladeira fica vazia de tenta eles não têm mais o que comer então que o governo possa utilizar todo esse dinheiro dos fundos e agora inclusive o fundo 70% do fundo da Leste para ajudar nisso então não teve problema todos os deputados foram solidários teve divergência e foi praticamente se não me engano aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa deputado eu queria colocar uma outra questão aqui com o senhor a gente está na Zona Sul de São Paulo tem aí o Hospital de Referência lá na nossa região é o Hospital de Parelheiros que está já 100% da capacidade de ocupação com os pacientes de coronavírus a gente sabe que os parlamentares estão aqui voltados para essa questão da legislação para essa questão financeira do Estado mas aí e nas bases o senhor também tem se preocupado e tem visto questões como essa do hospital que está operando no limite da capacidade que a nossa região é extremamente populosa e que se de repente a epidemia apertar na região vai ter dificuldade os parlamentares o senhor pessoalmente tem verificado essas outras questões aí no seu dia a dia no seu mandato tem sim Melissa você conhece muito bem eu moro aqui na Vila São José há 41 anos né a sua família mora no Grajaú e aqui a gente sabe da vida da história e aqui é igual as outras regiões zona leste zona oeste interior de São Paulo da grande São Paulo aqui cidades grandes de São Paulo e no Brasil né então a dificuldade é muito grande muitas vezes as pessoas começam a falar começam a planejar fazendo isso e eles não sabem a realidade da periferia de uma cidade igual a São Paulo eles não sabem a realidade do Grajaú da cidade de Tiradentes da Brasilândia do Campo Limpo do Jardim Ângela e quando a gente fala olha vamos isolar vamos pedir pro pessoal todo ficar em casa eles não tem muita gente não tem dimensão de que que é ficar em casa numa periferia numa favela num barraco onde num cômodo ou num descômodo mora 10 pessoas você percebe que tem aglomeração até dentro de casa né então é muito complicado e nesse lugar inclusive muitas vezes que aqui eu moro a 500 metros de onde eu moro tem problema desse nível desse tipo e muitas vezes a pessoa vai cobrar que ela lave a mão que ela tenha problemas de higiene que não tem água que não tem dinheiro pra comprar sabão sabonete não é nem gel álcool gel então tem que entender a realidade dessa pessoa a mesma coisa quando fala pra ficar em casa que eu defendo que tem que ficar em casa só que o governo e aí entra o estado tem que dar condições pra pessoa poder ficar em casa qual que é a condição? é dar pelo menos comida pra que ela coma pra que ela compre a comida né e por isso que demorou muito esse dinheiro do governo federal os 500 reais aliás tem que deixar bem claro que a proposta do Bolsonaro e do ministro Guedes era de apenas 200 reais vê se pode 200 reais pra cada fatiga né é impossível aí teve uma grande briga o partido dos trabalhadores propôs um salário mínimo 1.045 teve uma negociação com os partidos de esquerda de oposição junto com o presidente e os demais partidos o presidente Rodrigo Maia e o Senado conseguiram chegar em 600 reais aí é um valor que pelo menos dá pra comprar arroz e feijão o governo do estado também poderia fazer isso imediatamente liberar um valor pra aquelas pessoas que não tem condições de comprar nada liberar cesta básica agora que começou falar que tá ali durando que tá chegando mas muito lento é bem é verdade aquela frase a fome tem pressa e hoje se eu estou com fome hoje eu não posso esperar pra amanhã depois da manhã pra comer eu tenho que comer hoje ou não mais tardar amanhã então diante de tudo isso é que a gente tem que ter essa preocupação muitas vezes a gente pensa nas regiões mais novas da cidade no centro expandido centro também tem muitos problemas por exemplo moradores de rua olha o trabalho que o padre Júlio Lancelotti vem fazendo e aparecendo na televisão muitas entidades não só ele estou pegando ele como referência graças a Deus tem essa solidariedade de pessoas de famílias que fazem mais de TED que pedem doação prepara cesta básica e distribui das entidades das organizações sociais tanto criticadas tanto criticadas combatidas e nesse momento a gente sabe da importância da sociedade civil organizada das igrejas todas elas igrejas católicas evangélicas o trabalho que estão fazendo para socorrer essa população mas o principal quem tem que ter responsabilidade e atender a todos é o governo é o estado é o município é a união por isso e depois que passar essa pandemia nós precisamos fazer o debate sério do papel do estado aquela história de estado enxuto estado mínimo a gente percebe que nesse momento é uma balela é bom para quem tem dinheiro para os abonados para aqueles que não tem problema que precisa colocar o filho na escola pública que não precisa utilizar o SUS hospital público o OBS pública para esses é muito bom o estado enxuto o estado mínimo mas eu defendo um estado que tenha condições que está mostrando agora que precisa de um estado forte de um estado que tenha poder e atender a população mais pobre quando a gente fala a população mais pobre as pessoas não tem dimensão do que significa isso quando a gente fala com as pessoas que precisam do SUS nós estamos falando em quase 90% da população brasileira que é atendida pelo SUS não é o plano de saúde que vai socorrer esse pessoal é o SUS o sistema único de saúde que o Brasil tem e é um orgulho para nós agora precisa investir precisa colocar dinheiro precisa pagar bem os profissionais dessa área da saúde você está percebendo a situação que está os profissionais se pegando o vírus correndo e eles não podem fugir porque a profissão deles é uma vocação eu fico lembrando nesse momento Melissa o tanto que foi prejudicial para a saúde acabar com a CPMF a CPMF organizada idealizada pelo saudoso médico aqui que propôs aquele percentual pequeno pequeno sobre as transações financeiras que se não me engano era 0,38% e colocar todo o dinheiro para o SUS na saúde logo de cara na época do Fernando Henrique tiraram 50% e 2008 2009 2010 para poder retalhar o governo Lula e o governo do UGT tiraram os outros 50% acabaram com a CPMF fizeram uma propaganda danada como se o pobre fosse prejudicado na verdade ali foi para ajudar os milionários ricos desse país o setor financeiro para deixar de pagar a CPMF e era um dinheiro naquela época se não me engano era 40 milhões por meio ajudava bastante o SUS e tirado do SUS hoje eu queria que alguém fizesse um debate se era preciso ter tirado esse dinheiro do SUS que está faltando tanto hoje para ajudar nesse combate à pandemia sem dúvida deputado muito muito obrigada pela sua participação pela sua disponibilidade de falar conosco e as portas de Alesp estão abertas para o senhor sempre que o senhor quiser vir ou pessoalmente ou via telefone muito obrigada Melissa eu só queria falar mais uma coisinha que eu queria ressaltar primeiro a importância da Assembleia Legislativa a tomar essa decisão tem muitos deputados que questionam mas só quando você tem uma ideia 40 minutos depois que a Assembleia Legislativa tomou essa decisão a Câmara Municipal de São Paulo foi no mesmo caminho e estão tomando essas mesmas decisões praticamente um projeto idêntico ao nosso e provavelmente todas as câmaras municipais do Estado de São Paulo e todas as Assembleias Legislativas do Brasil vão pelo mesmo caminho e eu já falei ontem e vou repetir eu tenho certeza que o poder judiciário poder executivo Ministério Público Tribunal de Contas vão adotar o mesmo caminho para reduzir despesas para cortar na própria pele a própria carne para contribuir neste momento do outro lado a Assembleia Legislativa está sendo o resto de São Paulo está sendo referência para o Brasil mas uma referência positiva e se o Estado de São Paulo é o maior Estado mais rico o mais populoso o mais forte na economia nos meios de comunicação a questão financeira também deveria ser um vento para o Brasil no combate à pandemia na diminuição da pobreza a diminuição dos problemas de saneamento básico tem tudo a ver com o problema do coronavírus agora então São Paulo está dando um exemplo mas a Prefeitura e o Estado de São Paulo teria que ser um exemplo para todo o Brasil e outras coisas também como por exemplo de pagar melhor os funcionários públicos e agora em especial o funcionalismo da área da saúde muito obrigado pela oportunidade que fizeram com a gente obrigado para a Flávia por ter me contatado e para a gente poder bater esse papo e dialogar com vocês muito obrigada deputado bom dia obrigada deputado nós conversamos então com o deputado Enio Tato do PT que é o primeiro secretário da mesa diretor aqui da Assembleia Legislativa queria só dar um destaque então para a coletiva de ontem então do presidente da Assembleia também o deputado Enio Tato estava nessa coletiva só para destacar deputado Milton Leite filho também também a redução de 30% dos subsídios dos 94 deputados a redução de 30% da verba de gabinete redução de 20% dos salários e benefícios dos cargos comissionados suspensão do pagamento de licença prêmio em dinheiro doação de 70% do fundo especial de despesas da Lespe devolução antecipada de 7% do orçamento de 2020 e revisão e enxugamento de contratos é isso Jornal da Rede Alespe 10 horas e 57 minutos em São Paulo vamos a um giro de notícias? vamos um indígena guarani da comunidade jaraguá na zona norte de São Paulo recebeu resultado positivo para a covid-19 de acordo com o líder Tiago Henrique ele alega que faltam testes e amparo do governo abre aspas por estarmos em uma comunidade indígena no meio da cidade de São Paulo já era esperado que o coronavírus nos alcançasse há mais de semanas foi pedido o teste para o paciente mas demorou de chegar afirmou o Tiago em vídeo divulgado nesta quarta-feira de acordo com o Tiago a comunidade indígena não está amparada pelos órgãos responsáveis da saúde e faltam testes para constatação e prevenção da contaminação da comunidade indígena jaraguá outros casos sintomáticos estão em análise em nota a Secretaria Municipal da Saúde confirmou o teste positivo do homem de 30 anos que é agente de saúde da comunidade A Secretaria afirmou ainda que a Coordenadoria Regional de Saúde Norte em parceria com a Supervisão Técnica de Saúde de Pirituba a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e a Delegacia Regional de Ensino desenvolveram um plano de contingência para atendimento exclusivo aos indígenas com o objetivo de fornecer estrutura de acolhimento e isolamento social para os casos de Covid-19 com a implantação de leitos de observação no Centro de Educação e Cultura Indígena da Aldeia Jaraguá além de ações de conscientização e orientação sobre a prevenção da doença Também em nota o Ministério da Saúde disse que por meio da Secretaria Especial da Saúde Indígena implementa desde janeiro ações de informação prevenção e combate ao coronavírus e tem se redobrado para garantir a saúde dos povos indígenas Em relação aos testes o Ministério da Saúde disse que disponibilizou 10.380 testes rápidos para os 34 distritos sanitários especiais em todo o Brasil Jornal da Rede Alesb 10 horas e 59 minutos A mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo apresentou ontem um projeto de resolução com medidas de austeridade para redirecionar recursos do Legislativo Paulista para o combate ao coronavírus na capital paulista O texto prevê recorte de 30% nos salários dos vereadores até o fim de 2020 além de redução de 30% nas verbas de gabinete e também 20% nos salários dos assessores que ocupam cargos comissionados na casa a exemplo do que propôs a Assembleia Legislativa de São Paulo nesta quarta-feira Segundo o presidente da Câmara o vereador Eduardo Tuma do PSDB as medidas representam uma economia de 3.920.000 reais por mês em um total de 31.400.000 até dezembro O projeto deve ser incluído na pauta de votação da sessão desta quinta-feira e será realizada por meio de plenário virtual O presidente da Câmara Municipal afirma que os cortes propostos se somam a outras medidas de austeridade já adotadas pelos vereadores para ajudar a cidade no combate ao coronavírus como a destinação de 38 milhões de reais do fundo especial de despesas da Câmara para secretarias de saúde e assistência social além de revisões em contratos da casa A Câmara não tem comprado nem contratado nada além do que seja estritamente necessário da casa legislativa e propõe esse projeto de resolução para economizar mais de 31 milhões até dezembro reduzindo os salários dos próprios vereadores é um trabalho incansável e incessante para vencer a epidemia na capital declarou Tuma Jornal da Rede Alespe E como disse também o deputado Enio Tato São Paulo então sendo exemplo para o país começou aqui na Assembleia Legislativa essa questão dos cortes como eles mesmos disseram cortar a própria carne apertar ali o cinto mas aí já então teve uma repercussão para a Câmara Municipal e que assim aconteça para o resto do país Você percebe que os termos dos projetos são muito semelhantes né Priscila e aí é interessante o próprio presidente da Assembleia deputado Cauê Macris havia chamado atenção para essa questão ontem que eles muitas câmaras se pautam pela Assembleia então eles não poderiam fazer um corte maior porque isso prejudicaria por exemplo uma Câmara menor uma Câmara de um município pequeno então para equilibrar as contas de todo mundo e a conta do Legislativo não ficar deficitária então eles optaram por esse percentual de 30% 11 horas e 3 minutos Jornal da Rede Alesp se você acompanha o Jornal da Rede Alesp e quer dar a sua opinião ou sugestão liga pra gente manda mensagem pelo WhatsApp no número 984578129 deixa a sua mensagem nós com certeza falaremos aqui é um grande prazer ter você conosco durante toda a manhã o comecinho de tarde acompanhando todas as notícias aqui na Rede Alesp Confira agora os destaques o destaque que colocou esse primeiro bloco do Jornal da Alesp um indígena guarani da comunidade Jaraguá na zona norte de São Paulo recebeu resultado positivo para a Covid-19 de acordo com o líder Tiago Henrique Caray ele alega que faltam testes e amparo dos governos municipal e estadual Jornal da Rede Alesp Jornal da Rede Alesp informação que você precisa o tempo todo no combate e luta ao coronavírus a gente faz um rápido intervalo tá é um cafezinho vamos buscar já voltamos faz também o seu um cafezinho bem gostoso porque tem muita informação não é Melissa? exatamente a gente vai dar uma paradinha agora e já volta você acompanha Jornal da Rede Alesp Jornal da Rede Alesp Jornal da Rede Alesp